E o antigo lixão da estrutural já foi o maior do tipo da América Latina. Centenas de catadores aí de recicláveis, a gente tirava de lá o seu sustento. Mas a realidade agora é outra. A área está totalmente diferente aí. E quem mostra pra gente ao vivo é a Nicole Lima, que tá lá ao vivo na estrutural. Nicole, conta pra gente aí o que esse local recebe agora, que não é mais lixo não, né querida? Fala Fredão, pessoal que tá acompanhando o nosso balanço. Estou aqui na estrutural, como você disse, no antigo lixão da estrutural, né? Todo mundo conhece muito bem, se conhece principalmente os moradores daqui da estrutural que sofriam, viu Fred? Mas agora já tem cinco anos que ele foi desativado. Como você disse, a realidade por aqui é outra. Hoje o local recebe aí rejeitos, recebe resíduos da construção civil, restos de obras. E olha, muita coisa todos os dias, viu Fred? A gente acompanhou um pouquinho aqui, ó, vários caminhões trabalhando aqui no local pra receber esses resíduos que são usados depois, Fred. Isso, mais de 5 mil toneladas por dia, tá? E parte, né, desses resíduos, eles são usados pra pavimentação urbana, em locais aqui que não tem asfalto. Quem tava me explicando essa história é quem entende o negócio. É quem conhece bem a estrutural, o antigo lixão da estrutural, e essa realidade agora, que é a Andréia Almeida. A Andréia, ela é chefe de setor no LSU, SLU, e é também engenheira ambiental. Andréia, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Conta o que mudou pra essa população daqui da estrutural, depois que saiu, né, com a saída do lixão daqui. Olha, o lixão da estrutural, ele fechou em 2018. Os catadores que tinham aqui, eles foram colocados, né, nos nossos galpões, em cooperativas. Então, a gente tem hoje mais de 40 contratos, né, no SLU. Então, assim, é um pessoal que vivia aqui ao céu aberto, catando sem condições dignas. Então, hoje, eles estão numa realidade completamente diferente, amparados, assim, num local muito melhor e mais salubre. E pra população mudou bastante. Hoje, a gente não tem disposição de resíduo doméstico. Pelo contrário, a gente só recebe resíduo de construção civil. Então, não tem mais aquela presença dos catadores aqui a céu aberto. Não tem animais soltos, como antigamente tinha. A área é totalmente fechada. Ela é monitorada. Então, a gente tem monitoramento ambiental, geotécnico. Então, é uma área que, em breve, a gente pretende desativar, construir uma nova URI em outro local. E entregar, inclusive, esse local aqui recuperado. A gente vai fazer a recuperação de toda essa área, né, e entregar pra população do Distrito Federal. E, somados a isso, essa semana, também o aterro sanitário, né, que foi graças a ele que a gente conseguiu encerrar o lixão. O aterro sanitário fez seis anos essa semana. Então, lá a gente tem um processo ambientalmente correto, adequado. E é pra lá que vai todos os nossos resíduos domésticos. E pros IRRs, pros galpões, pros catadores, vai a nossa coleta seletiva. Tá certo. Andréia, muito obrigada. Fred, por que a gente tá aqui, Fred? Porque o que a gente mais quer, né, é qualidade de vida pros moradores da Estrutural. Isso representa, tudo isso que a Andréia falou, representa muito pra eles. E porque no sábado tem o nosso Record TV na cidade, nós vamos estar todo mundo. Então, vem, ó, vem todo mundo pra Estrutural a partir das oito horas da manhã. Festas, aquela festa com muita música, com muitos prêmios pra vocês, viu? Um beijo, Fred. Obrigada, Andréia. Andréia, beijo grande pra você, Henrique. Beijo grande pra você também, viu?